Seja muito bem-vindo à programação da TV Canção Nova. É muito bom chegar até você com mais um programa Gente de Fé. Aqui nós ouvimos histórias, verdadeiros testemunhos de pessoas que no decorrer da sua vida foram se encontrando com Deus, crescendo na fé, no amor e na esperança. E o que nós desejamos é que essa história que você aqui escuta, faça também você tocar naquilo que é a sua história e na sua experiência com Deus. Por isso nós agradecemos para desde já você nos deixar chegar até a tua casa. Que neste programa de hoje você possa ser profundamente alcançado pela graça de Deus. E que a fé possa crescer na sua vida e no seu coração. Hoje nós estamos aqui com a doutora Roseli Oliveira, ela que é missionária da Comunidade Canção Nova, é médica formada na UNB e também especializada em pediatria e psiquiatria. Seja muito bem-vinda, doutora Roseli. Obrigada, Marcela. É realmente uma alegria poder estar aqui com você, né? Poder falar da minha vida. Que bom. Eu queria que a senhora pudesse começar nos dizendo um pouquinho mais sobre a sua história, se apresentando para o nosso povo. Quem é a Roseli? Então, eu nasci na cidade pequenininha do interior de São Paulo, Muro de Xinga do Sul. Mas eu nem recordo nada dessa época porque eu saí de lá com um ano. E minha família foi para Andradina. Eu sou de uma família católica, minha mãe era filha de Maria, então ela deu toda aquela base inicial, né? Da vida católica e foi através da minha mãe. Tenho mais três irmãos, um deles já falecido, né? Tenho sobrinhos agora, né? Até sobrinhos netos. E essa, assim, eu tenho essa base inicial, né? De família realmente católica desde pequena, né? E como a medicina surgiu na sua vida? Era um sonho de criança? Pode nos dizer um pouquinho mais sobre essa realidade? A minha mãe me contava, Marcela, que eu falava disso quando eu ia ao pediatra. Só que eu não tenho essa recordação, assim, né? Eu lembro mais da adolescência, quando eu via médicos, né? E eu achava muito interessante, principalmente em filmes, aquelas equipes de resgate. Então, eu fui criando em mim esse desejo pela medicina, no sentido de resolver as coisas, né? Principalmente pelo estudo, por aquilo que eu iria aprender na medicina, mas para ajudar. Eu via a medicina como alguém que poderia ir lá e resolver. Nas situações de emergência, principalmente. E qual foi essa experiência? Porque você disse que é do interior de São Paulo, né? Isso. De Andradina. E fez faculdade em Brasília. Isso, exatamente. Foi a primeira vez que saiu de casa. Como foi esse processo? Quais os desafios? Olha, eu fui, né? Para Brasília. Eu reconheço, assim, que eu estava tão animada de estar numa universidade, fazendo aquele sonho, né? Realizando o sonho, que para mim até que não foi difícil, né? É lógico, naquela época nem tinha celular, nem nada, né? Eu ia só nas férias para casa. Mas, assim, foi uma experiência muito boa, né? Eu nunca tinha saído de casa, mas eu fui em frente, né? Com os amigos. Eu morava dentro da universidade, né? Não morava fora. Eu morava dentro mesmo da UNB. E foi uma experiência, assim, muito boa. Você disse que vem de uma família católica, né? Que a mãe ali foi indicando esse caminho da fé. Mas como era no tempo já da universidade essa vivência da fé? Pois é. Aí começam a entrar algumas coisas. Eu me recordo que até de uma conversa com uma amiga minha, da época ainda do ensino médio, quando eu falava em medicina, e uma vez ela me perguntou, mas você não acha que a medicina vai te tirar a fé? Ir para esse lado da ciência vai te tirar a fé? Eu falei, não, acho que não. E quando eu estava na faculdade, na universidade, havia muitas coisas que chamavam a atenção. E eu realmente não tinha uma vivência católica tão firme, apesar de toda essa base. Era católica, mas não tinha essa experiência com Cristo. Não tinha conhecimento, né? Eu não tinha aquela base mesmo, né? Eu acreditava que eu era católica, ia à missa lá de vez em quando, e que eu poderia tudo, fazer tudo, aprender tudo. E foi nessa época, Marcela, que eu comecei a fazer alguns cursos na universidade. Eu cheguei a fazer curso de astrologia, tudo quanto é livro de coisas esotéricas, viagem astral, coisas desse tipo, eu lia. Eu lia. Hoje, vendo isso, o que eu percebo? Eu estava buscando Deus. Eu estava buscando Deus. Eu lembro uma vez, até teve uma feira, tinha um xerox, e tinha um xerox de Jesus, do rosto de Jesus, um que tinha um quadro. Eu peguei, coloquei na parede, em frente à minha cama, e ele ficou lá durante anos, toda a época da faculdade. Mas nem por isso eu ia buscar tão afim, né? Tão firmemente. Agora, eu assim, por exemplo, eu tinha amigas que iam no Espiritismo, eu ia, participava com elas. Eu ia à missa de vez em quando, eu fazia esses cursos. Na UNB tinha missa ao meio-dia, às vezes eu ia à missa. Era muito assim. Só que tem um versículo bíblico, que eu devo ter escutado em missa na infância, que é Mateus 13. Quem permanecer até o fim será salvo. Isso estava gravado na minha cabeça. E eu entendia que eu tinha que permanecer na Igreja Católica. Então, mesmo tendo amigas de outras confissões, até cristãs, de outras religiões mesmo, eu sabia que eu não poderia deixar a Igreja Católica, se estava gravado na minha mente. Mas, sem ainda ter aquele conhecimento profundo. E quando veio essa experiência profunda, esse conhecimento da fé, esse olhar de uma forma diferente para a vivência da fé católica? Ainda na faculdade, eu estava com o meu irmão que estava doente, gravemente. Inclusive, ele faleceu, eu não tinha formado ainda. E, num período de férias, estava começando a renovação carismática católica em Andradina. E aí, até o nome dele, Vitor, ele fazia pequenas reuniões em locais reservados, ainda não tinha explodido a renovação carismática na minha cidade. E eu lembro dele falar do Espírito Santo, de fazer aquela oração, pedindo ao Espírito Santo. Eu sei que ali foi uma base. Depois da minha graduação, eu fui fazer a residência em Botucatu. E lá, eu fiz a residência. Terminando a residência, eu comecei a trabalhar em Botucatu. Na pediatria. Já, é. Fiz residência em pediatria. E, nessa época, eu comecei a trabalhar, eu ia de ônibus para o posto de saúde, onde eu comecei a trabalhar, já tinha terminado a residência. E eu encontrei uma senhora, a dona Fátima. E ela pegava o mesmo ônibus que eu. E eu via que ela saía da missa, sete horas da manhã, para pegar esse ônibus. E aí, a gente fez uma amizade e ela começou a me dar livros. livros. A Cruz e o Punhal, o Médico de Homens e de Almas, porque ela sabia que eu era médica. Milagres Acontecem de Fato. Foi lá em Botucatu que eu comprei a minha primeira Bíblia. Olha. Então, nesses livros, nesse encontro com ela, eu decidi, ah, ela vai à missa, dá tempo. Eu comecei a missa todos os dias, na Catedral de Botucatu, que eu morava ali pertinho. E, em uma dessas missas, das sete da manhã, eu fiz um compromisso. Eu digo, foi meu encontro com Jesus. Eu fiz um compromisso com Ele, de não mais faltar a missa aos domingos. Foi esse o compromisso. Foi durante um momento de comunhão. E eu sei que ali, Deus já foi me tocando, entendeu? Já foi esse o início. Já tinha uma Bíblia, né? Já estava lendo livros cristãos, realmente, católicos. Nós temos o hábito de dizer na Canção Nova que existe um tempo da experiência, né? Você vai conhecendo a Cristo, você vive o encontro pessoal, mas existe aquele momento da experiência que faz, de fato, mudar a vida, né? Você, nossa, eu era assim e depois desse dia eu passei a agir diferente. Como é que foi isso na sua vida? Então, esse foi o início que eu lhe contei em Botucatu. Eu terminei a residência, fiquei um ano trabalhando em Botucatu e em São Manuel. Aí, depois, eu fui para a cidade de Ilha Solteira, onde meu irmão morava, né? Prestei um concurso e comecei a trabalhar lá. No início, assim, eu ia para a capela, né? E aí, veio um senhor, uma vez, e me chamou para participar do grupo de oração que tinha. E aí, eu comecei a participar do grupo de oração. Nesse período que eu fui para a Ilha Solteira, logo naquele primeiro semestre, lá, minha mãe faleceu. E eu estava morando em Ilha Solteira. Mas aí, eu acabei adiando e no ano seguinte, que foi em 96, eu comecei a participar do grupo de oração. E era tão interessante, uma intuição, sabe, Marcela? Eu tinha, assim, era uma certeza que eu ia começar e não ia sair. Isso mesmo antes de começar. Então, logo eu fiz, comecei a participar, né? Foi, acho que, em janeiro, tal, em fevereiro. Ia ter um encontro de carnaval, um retiro, em Jales. Foi o primeiro retiro na vida que eu participei. E ali, eu tive a experiência do Espírito Santo. Não consegui orar em línguas ainda. Mas já foi, assim, uma mudança, porque aí eu já comecei a perceber em mim, né? Outros interesses, um desejo de ajudar. Então, eu era da Diocese de Jales e Andradina fica na Diocese de Araçatuba. Então, aos finais de semana, eu ia para Andradina e lá eu conheci o pessoal da Renovação Carismática. Para você ter uma ideia, nessa época, a sede era tanta, que eu participava de todos os eventos da Renovação Carismática da Diocese de Jales e da Diocese de Araçatuba. Eu participava de tudo e comprava livros da Renovação. E eu fui, nessa época, começou a Pastoral da Criança, Andradina. Então, eu fui participar da Pastoral da Criança. Foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. E em Ilha Solteira, depois de um tempo, eu comecei a participar de algumas coisas também, ajudando, tinha um grupo lá que trabalhava com pessoas envolvidas com alcoolismo e tal. Eu comecei a participar. Assim, Deus vai chamando e eu ia dizendo sim, eu ia dizendo sim. Você disse que, nesse tempo, você já era formada, né? Sim. Trabalhava ali na Cidadilha Solteira. Foi quando você perdeu a sua mãe. Isso. Como médica, como foi esse processo da perda da sua mãe? Muito difícil. Mas eu diria que, antes, tive a experiência muito dolorosa da perda do meu irmão. Nessa época da graduação, eu estava no quarto ano de medicina. Ali naquela fase de começar a cirurgia, começar mais a parte clínica e tal. Meu irmão já estava há cinco anos doente. E eu também. Na época, a gente tinha pouco tempo de férias, assim, por conta de Universidade Federal, greve e tal. E foi uma época que eu tive uma pneumonia, né? E aí eu tranquei o semestre e fui para a minha cidade. E meu irmão estava muito mal. E eu que fui, assim, em todos, alguns detalhes aí, mas aconteceu. Eu ia acompanhando o meu irmão na ambulância, numa transferência da cidade pequena de Morutinga do Sul para Rio Preto. Meu pai tinha ido à frente, né? Para acertar as coisas da internação, do médico que ele estava tratando lá. E eu fui com o meu irmão na ambulância. Meu irmão parou. Nossa, foi a primeira paciente que eu vi parada. Realmente ali, na minha frente. E aí eu tive que, assim, tentei fazer massagem cardíaca, mas não era o caso. Ele parou por uma doença clínica. Eu não tinha noção muito ainda, né? É uma experiência tão forte, sabe, Marcela? Que cada trevo que eu ia passando, me vinha ao coração de ele levá-lo para o hospital da cidade. Até que, próximo de Aracatuba, eu olhei para ele, olhei e ele já estava em Medrias. E eu briguei com o motorista que entrasse em Aracatuba. Mas ele queria... Não, eu fui contratado para ir para Rio Preto. Falei, não, para, para. A gente chegou lá. E aí, chegamos à Santa Casa e tal. E aí, realmente, ele estava morto. Eu tive que avisar a minha família, o telefone, né? E eu falei, agora você vai me levar para Rio Preto. Não, o paciente está aqui. Meu irmão e meu cunhado estavam providenciando as coisas. Não, você não foi contratado para ir para Rio Preto. Porque eu não tinha como chegar até meu pai. Não havia celular naquela época. Ele me levou até Rio Preto. E lá no hospital, meu pai já tinha até preparado a internação. Eu visei para ele. Voltei com meu pai para Andradina. Então, essa parte foi muito, muito difícil. Eu tinha um sonho, né? Depois eu até falo isso, a questão da adolescência, né? Da emergência, de tal. Mas, essa situação, eu acredito que por muito tempo, a emergência, eu fui. Por outros motivos também, dentro da medicina, né? Eu fui me encantando com a clínica. Mas essa questão da emergência, do paciente grave, que para, me marcou muito. E depois veio a morte da minha mãe. Mas, antes, um ano depois do meu irmão, em julho, mais ou menos, meu irmão morreu em outubro. No ano seguinte, em julho, eu ainda estava na faculdade, né? Eu cursando. Meu pai começou a ficar doente. Eu fui em novembro, nas férias, para casa. E eu percebi que meu pai estava muito grave. Ele não tinha diagnóstico ainda. E foi descoberto câncer. E ele morreu em dezembro. Então, meu irmão, no ano. Meu pai, no ano seguinte. E depois a sua mãe. Minha mãe, aí, eu já tinha voltado, já estava ali na solteira, já era médica, né? Aí foi minha mãe. E como ficou a sua vivência da fé diante dessa quantidade de perdas, né? A gente sabe que no momento da perda, muitas vezes, a gente faz muitos questionamentos de fé. Isso é uma grande verdade. Pois é, Marcela. Eu tive uma vez a oportunidade de pregar um retiro no interior de Sergipe. E o tema era a fé. E eu até li, né? Os documentos do Papa Bento sobre fé e tal. E foi justamente nessa história de dor, de perdas, que eu falei da fé. Justamente isso. Porque, assim, aquela base que minha mãe me deu. Tudo aquilo que eu já estava vivenciando em termos de encontro com Deus, né? O que que a minha família toda, com todas essas perdas, ninguém saiu da Igreja Católica. É a fé que sustenta. Foi essa a experiência que eu tive. E isso que minha mãe passava, que eu trouxe de criança, Deus, hoje a gente sabe que Deus está próximo da gente. Mas minha mãe falava o seguinte, Deus, Ele está tão acima no sentido de que Ele é Deus. Nós estamos aqui lutando e tal, mas Ele é Deus. Então, mesmo com essas perdas, isso não mudou em mim. Na verdade, fortaleceu em nós a fé. No sentido de confiar em Deus, confiar na vida eterna, confiar que Deus tem o melhor pra gente, né? E foi assim na vida de cada um de nós. A experiência da morte da minha mãe, eu lembro que teve toda uma luta, todas as situações, ela estava em depressão e tal. E eu também vivi uma experiência forte aí. Quando minha mãe faleceu, havia muita culpa. O que que eu fiz? O que que eu não fiz? O que que eu deixei de fazer pra ajudar minha mãe? Né? Mas, o que que eu fiz? Eu procurei... Minha mãe faleceu, na mesma semana eu procurei o padre pra me confessar. E foi tão lindo essa acolhida, o padre Orides. Eu sei que hoje ele tá no céu, no santo. Né? Ele me falou, nossa, sua mãe ajudou tanta gente. Sua mãe fez isso, ele conhecia as lutas da minha mãe. Né? Então, assim, Deus acolhe a sua mãe. Né? Em toda... Deus conhece a sua mãe. Né? E aquilo me deu tanta paz, mesmo no luto, e fortaleceu tanto a minha fé, que eu fui e falei pra minha irmã, nem isso, porque ela também trazia, né, essa coisa. Porque minha mãe sofreu muito com as duas perdas, né? O filho e logo seguido o esposo. Então, a minha irmã, ela foi e também se confessou, e também foi muito bom pra ela. É graça da nossa igreja. Já que a gente entrou nesse processo de falar das perdas, né? Eu não trabalho com você, e sei da experiência que nós vivemos depois de um tempo. Você disse do processo da emergência, da vivência com seu irmão. Depois a gente vai dizer desse processo dentro da canção nova, da vinda pra canção nova, mas, entrando nessa questão da perda, há dois anos atrás, o padre Leandro, né, nosso irmão de comunidade, ele chegou no centro médico já numa condição ali de parada, e naquele momento, você estava atendendo como psiquiatra, mas quando isso acontece, a gente, né? Todo mundo vai. E você foi, você estava ali também, naquele momento, vivendo mais uma vez uma perda, de uma forma diferente, agora também de um irmão, mas dentro da canção nova. Como foi essa experiência? Foi um momento difícil. Eu não sabia que era o padre Leandro. É lógico, eu fiquei sabendo que era um padre, mas quando eu cheguei na sala, eu fui pra parte da cabeça, né? Pra ajudar na parte de intubação, né? Então, eu não vi o rosto. Só sabia que era um padre pra mim, era um padre que estava ali. De qualquer forma, andei tudo de mim, como todos ali da equipe. Quando realmente a gente constatou o óbito, que eu olhei e reconheci o padre, né? Um irmão, como você falou. E foi muito impactante, né? Eu lembro que depois eu e a doutora Márcia Maria, que estava lá, nós nos abraçamos, choramos. Mas depois, nos dias, eu fui fazendo a memória da morte do meu irmão. Que comigo eu fiz aquele processo, né? É estar diante da morte com fé, sabe, Marcela? Sabendo que Deus acolhe, como Deus acolheu meu irmão, meu pai, minha mãe, também o padre Leandro. E Deus me, assim, eu estive presente nesse momento de novo. E até todo um processo meu com a própria emergência, né? Porque naquele momento, quando eu cheguei na sala, eu não estava, assim, com uma resistência. Eu fiz o que eu poderia fazer. Eu não parei em nenhum momento. Eu não fiquei ansiosa. Eu estive, tive a serenidade que o médico precisa ter no momento de emergência. Então, são essas experiências, né? Deus vai nos curando ao longo da nossa história. Acredito que você viva isso. Em cada paciente, em cada situação, ele está ali, formando, ensinando. E depois a gente vai, medita, reza. E você me fez lembrar de algo que o Padre Jonas sempre gostava de dizer, que dentro da canção nova, mas na vida de todos nós, inclusive na vida de você que nos acompanha, né? Quando nós não resolvemos uma situação, né? Quando ela não está totalmente resolvida dentro de nós, Deus, ele traz ela com uma nova roupagem. E que bonito perceber que isso aconteceu ali nessa situação, onde você pôde de novo, né? Estar ali enfrentando o processo com a emergência e hoje vivenciando de uma forma nova, né? Mas, eu soube também que a evangelização da canção nova, ela entrou na sua vida por meio desse programa, né? Foi isso. Programa Gente de Fé. Pode nos dizer um pouquinho como é que isso aconteceu? Com certeza. Nesse processo que eu fiz, né? Comecei a participar da Renovação Carismática, Ilha Solteira. Comecei logo a participar do núcleo. E aí falavam, né? Assim, era claro, assim, a gente vai ouvir. E era ainda época de fitas, cassete. Vamos ouvir o Padre Jonas, nós vamos para a canção nova. E aí eu comecei a ouvir falar. Cheguei a vir algumas vezes, vir, né? Estamos no território eucarístico da canção nova. Mas lá em Cachoeira eu fui num encontro uma vez, logo no início. E eu me interessei tanto que eu falei, ah, eu preciso comprar uma parabola. E morava, né? Na verdade, eu tinha o meu consultório, uma casa grande. E eu morava ali, tinha os meus momentos, né? De descanso ali. Eu ia para a TV para assistir. E aí eu vi dois programas que me chamaram a atenção. O deles, um deles foi o Gente de Fé. Que era a noite, transmitida à noite. Então, durante o dia eu trabalhava e tal, não tinha tempo. Mas eu assistia Gente de Fé. Na época, era a doutora Simone que apresentava. Doutora Simone Camargo. E ali eu fiquei sabendo que era médica. E me vinha a pergunta assim, mas, nossa, ser médica e ser da renovação carismática? Eu tinha essa impressão, né? Viver essa questão da vivência, da fé, da forma carismática. E sendo médica, aquilo me atraiu. E tinha um outro programa apresentado para a doutora Rizia, que era a vida em abundância. E eu descobri que ela também era médica. E ali eu fiz o quê? Eu escrevi uma carta. Escrevi uma carta para as duas, contando minhas histórias, minhas perdas, a minha experiência de fé. E mandei para elas. Nunca me responderam. Mas eu mandei assim, e logo fui para um encontro em Cachoeira Paulista, até o encontro de 15 de novembro, aquele feriado. Encontro com o Padre Léo. E lá eu conheci o posto médico, conheci as duas e já comecei a ajudar. E segura aí um pouquinho. Nós já ouvimos aqui parte da história da doutora Roseli, mas tem muito mais de como ela chegou na Canção Nova, né? Já como médica, como foi essa vivência. Mas alguém alcançada por este programa, Gente de Fé. E na sua vida? O que o Gente de Fé já fez e o que ele ainda pode fazer? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos no segundo bloco com o programa Gente de Fé. Estamos de volta com o programa Gente de Fé. Essa temporada especial com profissionais de saúde. Hoje aqui com a doutora Roseli. No final do primeiro bloco, ela começou a contar um pouquinho para nós do que foi essa vivência com a Canção Nova, né? A senhora disse que chegou a vir participar de um encontro no feriado de 15 de novembro em Cachoeira Paulista. Foi a primeira vez que foi a Canção Nova. Como que isso aconteceu? Na verdade, acho que essa foi a segunda vez. O outro foi bem rápido, né? Eu conheci, então, a doutora Simônia, a doutora Rízia, e ali a gente começou assim, elas começaram a me falar de comunidade. Porque até então, Marcela, eu sabia que existia Canção Nova, que existiam as pregações, mas eu não sabia da comunidade. Não sabia. A primeira vez que eu ouvi falar da comunidade foi o meu irmão, Sérgio, que ainda, bem antes, na época de faculdade ainda, ele me comentou sobre os folclores, que vivem na comunidade, que eram vários profissionais. Na época eu achei interessante, mas passou. E aí a Rízia ficava me falando, as duas, né? Na minha cabeça. Ah, vem ser da comunidade, faça caminho. E aí que eu fui entendendo isso. O que era? E aí eu fiquei pensando, né? Aí sim eu escrevi, fui pra casa e tal, aí eu escrevi uma carta, depois de muito rezar, para o vocacional. E vim de novo, porque isso foi em novembro, em dezembro eu vim de novo pro acampanhamento de Ano Novo. E aí eu tive uma experiência muito bacana, que tinha um freio de Portugal, e a Rízia queria despedir desse freio, que ia voltar pra Portugal. Era ali, onde é o rincão. E a Rízia falou, vamos, vamos lá, eu vou despedir. A gente já tinha terminado o plantão. E a hora que nós estávamos descendo a escada, a gente deu de cara com o Padre Jonas. Nossa Senhora. E aí eu fiquei, né? Emocionada e tal. E a Rízia me apresentou, né? Falou que eu estava lá, que eu era solteira, médica. E ele me abraçou e, como sempre, né, Padre? Você não quer um pai? Você não me quer como um pai? Me abraçou e me falou, me convidou pra ser da comunidade. Aí eu falei assim, ah, eu escrevi a carta e tal. Não, quem é que está responsável? Tal, vai, amanhã mesmo, você já vai falar. E me animou, assim. Aí a Rízia até brincou, né? Vamos fazer o eletrocardiograma. Emoção. E aí eu fiz, eu fiz isso, Marcela. No começo, né, aprendendo o que era essa história de comunidade Canção Nova. Tem aquele livro, né? Canção Nova, uma obra de Deus. Aquele Padre Orídez, né, que eu já citei aqui. Sim. Ele me acompanhou de que forma, né? Eu comecei a fazer o redão, tal, e continuei trabalhando. Mas eu levei esse livro pra ele ler. Eu falei, Padre, lê esse livro. Quando ele terminou de ler, eu falei, então, eu estou pensando em ir pra essa comunidade. Ele rezou por mim e me acompanhou nesse processo. Eu fazia os encontros da Canção Nova, foi durante todo o ano de 2000. E ele me atendia também lá na minha cidade, Andradina. E aí, no final de 2000, dia dos Santos Inocentes, 28 de dezembro, eu entrei pra comunidade. E como foi isso? Porque você já era médica, você já tinha um trabalho, né? Nós sabemos que um médico, ele tem uma boa estrutura social, financeira. Como foi deixar essa vida estruturada pra entrar numa vida de comunidade, onde você continuaria até mesmo exercendo a medicina, né? Com um outro sentido. Mas sem nenhum retorno, principalmente financeiro, né? Algo que hoje é muito importante nesse meio médico também. O que te levou a isso, né? É, o chamado quando é chamado. Então, eu já nessa época, eu já tinha um consultório, eu tinha um bom emprego na prefeitura, lá. E a minha consultoria paiava muito bem. Já tinha, já tava começando, então não tinha uma clientela tão grande, mas já tinha meus pacientes, né? Eu tinha minha casa e tal, eu tinha toda uma estrutura, como você falou. Mas o chamado é maior, né? E é até interessante você falar isso, porque eu tenho que trazer algo aqui. Havia em mim uma certa briga com relação à medicina, Marcela. Deixa eu explicar. Quando eu tava fazendo o caminho, as pessoas que entrevistavam a gente, né? Nos grupos, e tava assim, olha, de repente você vai vir pra Canção Nova e você não vai poder exercer a medicina. E aí? Eles faziam isso até pra provocar, né? É, porque isso é importante, né? Talvez você nem vá ser médica aqui. Aí dentro de mim. Ai, então que bom. Se Deus achar que não é pra ser médica, eu vou poder ser outra coisa. Eu vou ser missionária. E aí, ao longo desses anos, até não só quando eu entrei. Eu entrei e fui trabalhar no posto do Padre Pio. Mas tinha essa coisa. Parecia que a medicina me prendia. Então, isso sempre foi uma certa luta. Porque a evangelização sempre me atraiu muito. Muito. Mas eu tinha que ficar em Cachoeira Paulista, porque eu tinha que ser médica, porque era o meu local. E eu via, assim, nos remanejamentos, os irmãos indo pra outras missões e tal. E eu, em Cachoeira Paulista. No Centro Médico. No Centro Médico. No Centro Médico. Então, quando me falaram isso no caminho, né? Eu falei, ah, tudo bem, né? Mas realmente houve, ao longo dos anos, que aí a gente entra e a gente começa a viver, né? Sim. Poxa, se eu estivesse lá fora, eu poderia estar viajando pelo mundo, que era uma coisa que eu tinha, um sonho, né? Eu teria toda uma estrutura financeira. Realmente isso que você falou, né? Mas sempre, nesses momentos, o chamado era maior. O estar com Deus, saber que era a vontade de Deus, né? Era maior. E aí, nas experiências do dia a dia, eu fui vendo que Deus me queria ali. Eu até lhe conto algumas situações que eu vivi nessa época do primeiro ano. A gente chamava de pré-noviciado. O pré-noviciado era em Cachoeira Paulista, então eu já entrei direto pra atender lá com as meninas e tudo. No começo, não havia pediatra lá, então ninguém sabia que tinha pediatra. Às vezes, eu ficava, ah, hoje é o seu dia de atender, seu ambulatório. Tinha um paciente, nossa. E esse vazio, né? Essa coisa, poxa vida, eu tinha lá minha clientela e tal, e eu tô aqui. Porque no começo, o posto médico era escondido atrás da rádio, então as pessoas não o conheciam. Quando eu atendi os adultos, né? Ok, tinha paciente. Mas o ambulatório de pediatria, no início, era bem vazio. Isso foi bem difícil. Essa situação foi difícil. Mas aí, foi na oração, né? Com a ajuda das meninas e tal. E outra situação que eu acho bem interessante de contar, é que eu cheguei já pediatra, depois de ter feito residência, fiz três anos, que eu fiz também gasto de pediatria, então eu fiz três anos de pediatria. E depois trabalhei como pediatra fora, tal, né? Com consultório e tudo. E aí, eu fui atender adultos. E teve uma situação, Marcela, que eu estava no pronto atendimento lá, né? Só estávamos eu, uma enfermeira e uma técnica de enfermagem. E chegou uma paciente, membro da comunidade, uma senhora já, com uma pressão muito alta. E eu dei as medicações, assim, toda essa parte clínica, eu sempre tinha que perguntar para as meninas e tal. Aí, eu dei a medicação, que já era o costume e tal, e não abaixava a pressão. Dei outra medicação e não abaixava a pressão. E aquilo, eu fui ficando nervosa. Marcela, eu fiquei diante das meninas, né? Enfermeira, técnica, com aquela coisa, eu que tenho que resolver, porque eu sou médica. E eu não estou conseguindo resolver. Isso já era seis, acho que seis e meia da tarde. Eu vou ter que levar essa mulher para a Santa Casa. Eu estava me sentindo humilhada, péssima. Puxa vida, eu não dou conta, né? Quando a gente chegou na Santa Casa, quem estava de plantão era um cardiologista. Oh, pressão alta para um cardiologista. Ele tal, fez lá a medicação, deixou lá no repouso. Senta aí, o médico. Senta aí, me diga. Me fala de você. Eu achei estranho. Aí eu falei que era missionária, que eu estava ali na Canção Nova. Ele era de outra cidade, ele não era de Cachoeira Paulista. Me fala uma coisa, por que você tem tanta paz? E ele falou assim, nossa, eu estou me sentindo no pior dia. No pior dia, poxa, eu não dei conta de uma paciente. E ele me pergunta como é que eu tenho tanta paz. Bem, aí eu fui falando para ele, falando de mim, falando do nosso serviço. Ah, eu quero conhecer. Eu falei, vai, vai lá. No dia seguinte, será uma quarta-feira à noite. No dia seguinte, era quinta-feira de adoração. Aí ele foi, eu mostrei o posto médico para ele, lá escondidinho. Mostrei toda a chácara. Ele falou para mim assim, nossa, vocês têm... Aí eu falei, a doutora Rinsen, nessa época, estava no Rio de Janeiro. Todos os pacientes dela de cardio estavam sem nenhum atendimento. Aí ele falou assim, ah, eu vou atender então. Eu venho do meu plantão quarta, quinta-feira eu venho de manhã. Ele assumiu todos os pacientes de cardiologia. E ele esteve conosco durante todo o tempo que a doutora Rinsen não estava lá. Porque o que eu quis contar é essa história. Deus, ele, mesmo naquele momento mais difícil que a gente acha, que a gente não dá conta, né? Ele, Deus, ele tem o propósito dele. Ele via aqueles pacientes que estavam precisando. E ele queria dar uma experiência de Deus para esse médico, doutor Marcelo, né? Para que ele estivesse conosco, mas também atender essas pessoas. E também me formar. Porque eu fui formada com essa situação, eu nunca me esqueço. E isso é fé. Ele tudo vê, Deus tudo vê. Essa foi uma experiência, para mim, muito marcante. E que vai nos ajudando, porque são essas experiências que depois, nos momentos difíceis, vão nos ajudando a ter essa consciência, né? Deus tudo vê. Também para você que nos acompanha, né? Na sua história, nos momentos em que, como a doutora Roseli nos disse, nós estamos ali na sensação de fracasso, de humilhação. E fé é acreditar que até mesmo nesses momentos, Deus se aproveita e Deus nos coloca no trilho da vontade dele, né? Sempre vai tirar algo de positivo de cada uma dessas realidades. Então, como dizia o Padre Jonas, aguenta firme e siga, porque Deus está te vendo. Ele tudo vê. Mas você disse que chegou na Canção Nova, pediatra, né? Depois de um tempo, veio a psiquiatria. A psiquiatria era um sonho ou a psiquiatria foi um chamado de Deus? Tá. Tem outra história muito bacana. O que que acontece? Quando eu estava na graduação, algumas disciplinas, né? Áreas, eu já descartei de cara, assim. Não quero. Mas três me atraíam. Primeiro, a neurologia, a pediatria e a psiquiatria. As três. Só que eu tinha que escolher uma e escolher a pediatria. Depois de muito tempo, já na Canção Nova, né? O Eto, ele estava querendo montar mais uma equipe dessa área de saúde mental, né? Uma preocupação com a comunidade. Foi até um dia que eu fui pra casa, assim, a pé e tal, né? Nessa época eu até já tinha um carro. Mas eu fui a pé, estava caminhando, tudo tranquilo. Encontramos no caminho, dentro do carro, né? Com o casinho lá e tal e a Lu. Ele falou, vem cá. E ele me falou, se eu não queria fazer psiquiatria. Que ele estava querendo e tal. Tínhamos três médicos na época. Aí eu assim, tá. E fui atrás. Fiz um curso, né? Mas a gente sabe, assim, só um curso de especialização, isso não nos faz psiquiatra, né? É importante ter uma formação sólida. E aí, durante aquele tempo, eu fui me preparando, né? Fiz curso, sim, à distância. Não é suficiente. Eu falei, não, mas eu preciso fazer uma residência. Ainda mais na psiquiatria. E aí eu prestei a prova e fui. Fui enfrentar. Mas por que que eu digo que tem uma coisa de Deus aí nessa história? O Eto não sabia que a psiquiatria tinha me interessado lá atrás. E aí tem mais. Quando eu comecei a psiquiatria, Marcela, o que que eu não sabia? Eu descobri. Para um psiquiatra, é obrigatório rodar na neurologia. Nossa. Então, meu Deus, eu passei um mês na neurologia, né? E ali eu estava sentindo assim, meu Deus, como Deus nos vê. Deus nos ama. Aquilo que estava tão escondido, eu tive a oportunidade de tocar na neurologia. Fiquei um mês inteiro. E até me permitiram depois, uma vez por semana, eu ia para a neuro. Então, a feijatria, a psiquiatria. E de brinde, esse contato forte, né? Importante que o psiquiatra tem que ter com a neurologia. Então, assim, esse período de residência foi muito intenso. Muito intenso. Eu tive muitas experiências fortes, marcantes, nessa fase, sabe? Da residência. E uma coisa que eu trago lá, porque tem essa questão da ciência, da fé, né? Que se fala muito. Eu lembro de uma fase da adolescência, que, eu não sei, o autor, que fala assim, se queres servir a Deus com a tua inteligência, para ti, estudar é uma obrigação grave. Eu nunca esqueci dessa frase. E eu achava que eu nunca ia, ai, vou ter que fazer prova, vou ter que fazer não sei o quê. Mas na residência eu tive que fazer tudo isso. E essa questão do estudo, que a gente nunca para de estudar, né? A fé, na verdade, ela sustenta toda a busca da ciência. Ela não escolhe, a fé sustenta. Eu consigo viver as duas coisas e o tempo todo isso. E são quantos anos exercendo a medicina dentro da Canção Nova, já? Bem, eu tenho 23 anos de comunidade. 23 anos na medicina. Exatamente, fora seis meses no viciado, o tempo todo, né? Porque lá eu estava exercendo. Porque a psiquiatria, ela precisa ser vivida na prática. Por isso a importância da residência. E diante disso, na medicina, ali na pediatria e também na psiquiatria, nesses 23 anos, podia contar para a gente algumas experiências concretas, onde você disse, nossa, aqui Deus se manifestou. Isso aumentou a minha fé. Ou, nossa, isso me deixou numa situação que eu olhei para Deus e disse, meu Deus, onde o Senhor estava nessa situação? Porque a gente vai vivendo esses contrapontos. Ora, algo que nós vivenciamos aumenta a nossa fé. Ora, é um desafio para que a gente se reorganize e cresça ainda mais nessa vivência. É. Vou começar com a situação da psiquiatria. No primeiro ano, a gente é inserido no estudo da psicose, né? Que é o doente mental grave. E eu tinha um paciente nessa época, que ele tinha um quadro grave de esquizofrenia, e ele tinha uma insistência em me chamar. Ele me chamava, num minuto, dez vezes. E eu falava, meu Deus, o Senhor está me formando na paciência. Eu tenho que entender que esse paciente, ele não tem condições de perceber que ele está sendo inadequado, que agora eu estou ocupada, eu estou fazendo outra coisa, assim. Aí, isso vinha dentro de mim. E foi nessa época que eu estava na residência, Marcela, que o Papa Francisco falava muito da questão de ir para as periferias. Então, eu aprendi muito na psiquiatria. Não a psiquiatria só em si, né? Mas esse contato com aquele que não tem nada para oferecer. E o doente pobre, já dizia Padre Pio, né? Jesus está duas vezes, o doente que é doente e é pobre. Mas ele, doente, pobre, e um doente psiquiátrico, sem menção nenhuma da realidade, do entorno dele. Eu vivi a experiência de, toda vez que eu ia, saía da minha casa, e ia para o hospital, que aí eram os pacientes graves, agudos, internados. Eu estava indo para a periferia. Eu falava, Jesus, aqui eu estou vivendo aquilo que o Papa está pedindo. Então, isso aumentou a minha fé. Mesmo que aquele paciente não ia ser curado, porque é uma doença, né? Que não tem cura. Outras situações que eu vivi, assim, nem foi tanto comigo, mas que para mim foi como Deus olha a pessoa. O que que acontecia nos grandes acampamentos? A gente, há um tempo atrás, a gente tinha uma ambulância grande, tipo UTI. Então, ficavam os médicos... É, ficavam os médicos no posto atendendo e ficavam alguns médicos na UTI. Lá na ambulância, UTI que a gente chamava. E vinham pacientes graves, assim, pacientes de tudo quanto é lugar. E eu lembro uma vez que uma paciente do norte do país veio de ônibus. Ela estava com um quadro grave de trombose, né? Mas ela não veio comigo. Naquele dia, houve uma necessidade, um médico não foi. Quem foi? Ele nunca dava plantão com a gente. Ele era o doutor... Eu era um cirurgião vascular, doutor Guilherme. Ele vinha para o ambulatório e participava do acampamento. Mas como não tinha quem ficasse, foi ele, um excelente cirurgião vascular, que estava de plantão na hora que essa mulher com esse quadro grave foi. E eu lembro que essa situação, eu falei assim, porque ele atendeu assim, né? É a área dele, ele fez todo o atendimento, tudo que tinha que ser feito. E aquilo me fez lembrar, eu falei assim, meu Deus, Deus move reinos por alguém. Deus move. Troca reinos, troca o reinos por Ti. Eu lembro disso e lembro dessa situação. E assim como essa paciente, outras pacientes que eu... Assim, muitas vezes eram pacientes que não eram da minha área, Marcelo. Mas eu sempre pedia, eu sempre rezando e Deus trazia. Ou chegava um médico na hora para atender, entendeu? Que era a especialidade dele. Ou me vinha a intuição de um diagnóstico. Entende? Então, assim, foram muitas situações. Mas eu sempre fui vivendo isso. E tem uma frase, que aí eu incluo a pediatria, a psiquiatria e toda a... Toda a medicina, né? Toda essa área do cuidado com o outro. Uma frase de um livro de Amadeu Tintini, que fala o seguinte. De que serve o, hoje, consagrar-se a Deus, se não for para cuidar do mal e da dor do mundo? E essa frase também é uma que é forte para mim, sabe? Com todos os ensinamentos do nosso Pai fundador. Que nos forma em cada documento. Eu sou da Turma da Misericórdia. Aquele documento da Misericórdia é um resumo. Foi meu encontro com o carisma. Você disse aí do nosso Pai fundador. A medicina te possibilitou muitas vezes, muitas experiências com o Padre Jonas, né? Que talvez outros missionários não tiveram a oportunidade de viver. Como foi essa vivência próxima com o Padre? O que você pode trazer aí de coisas que você vivenciou concretamente com o Padre Jonas? A docilidade e a obediência dele são fantásticas. Posso citar vários fatos, mas eu vou destacar um. Ele estava com alguma dor no ouvido, alguma coisa. E ele fez questão que eu o atendesse. Ele foi lá no centro médico. Foi até a minha sala. Eu o examinei, atendi. Fiz o tratamento, né? Foi a infecção de ouvido e tal. Ele podia ter chamado outros, os clínicos, né? Mas ele quis ser atendido por mim. Pediatra, que é atendido de ouvido e tal. Depois de uma semana, ele pediu para eu voltar lá. Aí eu fui. Fui até ela na ADM, a presidência. Fui até lá. Examinei, Padre, está tudo bem e tal. Eu já ia saindo. Não, vem cá. Eu quero rezar por você. E ele ungiu minhas mãos. Rezou pelas minhas mãos. Coisa a mão na minha testa. E eu assim, ai, o Padre está rezando por mim. O que será que ele vai falar? Para onde eu vou? Será que ele vai falar de alguma missão? Marcela, ele só falou de medicina. E ele foi me, assim, ungindo, me preparando para o meu ser médica. O que eu trago do Monsenhor, além dos documentos, dessa docilidade, dessa obediência do nosso Pai fundador e da ousadia, sabe? Da audácia. Com ele eu aprendi que a gente não pode perder tempo. Quantas e quantas vezes, atendendo um paciente naqueles acampamentos enormes, eu lembrava dele. Olha, você está aqui. Eu sentia no coração de rezar para o paciente. Mesmo com o filho. Você gostaria de receber uma oração? Sim, claro. Na hora, eu pedi o batismo no Espírito. E vivi isso muitas vezes. Não perder tempo. E outra coisa, estar com a pessoa ali, né? Ele diz que o nosso hábito é o sorriso. E eu sei que muitas vezes o meu sorriso também faz isso. Acolhe, né? Faz a pessoa poder se aproximar. Você disse sobre não perder tempo, né? Sobre essa ousadia. Nós estamos já chegando ao final do nosso programa. Mas eu queria te convidar também a não perder tempo e ser ousada agora. Queria te convidar a deixar uma mensagem. Você disse que um dia, assistindo esse programa, você se sentiu ali despertada, né? Para o conhecimento da Canção Nova como uma comunidade. O que você podia hoje dizer para aqueles que nos acompanham, que estão aí em busca da sua vocação, que às vezes já têm uma profissão, já são formados, já têm uma vida estruturada. O que você podia dizer para eles nesse momento? Tá bom. Então, você que nos assiste, né? Você que é profissional de saúde, você que tem aí às vezes uma dúvida. Será? Será que é? Será que eu posso dar um dia? Será que eu posso dar um mês? Será que eu posso ser voluntária? Como é que é essa história do chamado? Não tenha medo. Peça a intercessão de Nossa Senhora. E faça a experiência. E faça a experiência. Comece. Dê o passo. Não tenha medo. Deus conduz todas as coisas. Mesmo aí onde você está, Ele está cuidando de você e está agindo. Mas não tenha medo. Dê o seu sim. Dê o seu sim. E você pode experimentar maravilhas, porque Deus não deixa a gente. Não deixa de cuidar de nós, de nos ensinar, de nos formar. Se puder, venha. Venha ser conosco. A Canção Nova. Venha ser conosco no Padre Pio. É isso que eu posso dizer. Chegamos ao fim desse programa. Muito obrigada, Rose. Foi uma graça também aprender um pouco mais, conhecer um pouco mais da sua história. E poder também fazer memória a minha, né? Porque a gente vai escutando e vai fazendo memória as experiências que nós também vivemos com Deus. Você aí em casa, quais os acontecimentos hoje você fez memória dessa ação de Deus que te vê, que te acompanha, que vê o seu coração no escondido? Nós encerramos este programa de hoje nessa certeza de que, até mesmo acontecimentos que nós já esquecemos, mas que são importantes para nós, Deus nos vê. E Ele faz questão de nos amar, nos levando a essas realidades. Muito obrigada. E aí